Bom, eu vou fazer Ruth, vou dizer vosso nome, vou fazer Shears, ver se a gente consegue acabar a meta para eu me levantar, dançar, fazer uns 360 e subir aqui um bocadinho no ranking, que eu estes 3 dias não consegui fazer live. Amanhã faço anos. Thank you for the best team. L e L, obrigada para os rosinhas. Isto foi engraçado. Obrigado para os rosinhas. Thank you for the roses. Thank you. Ai meu Deus. Meu nariz, eu estou com alergia pessoal. Este tempo meio estranho. Está calor, pois ontem estava trevoada. Os meus pés. Já é a minha segunda aniversária desde que me vês? Ah, obrigada. Obrigada, Vítor, por me acompanhar. Amanhã, amanhã faço anos. You only speak trees and with mistakes. Oh, it's ok, you have to train. I need your help, guys. We have 74. We need some more donuts. I'm going to cheer for you. We need some community celebration. which I never see this one. That's why I have this one in here. We need to climb this ranking. Currently, we are on B2, number 6. I think. I think it's number 6. If you can, help your girl. Vou fazer 27, sim. Donde vives, vivo em Portugal. Necessitamos de rosquilhas para que me possa parar e bailar para vosotros. és uma poliglota, é verdade. Tinhas 25, é verdade. Pelo menos quando comecei a fazer live aqui. Obrigado, Rubén. Rubén, Rubén. Necessitamos de más rosquilhas para que me possa parar e bailar. Tenemos 75 hasta ahora. E também vou dar uma subscrição a minha top-gifter de hoje. Rubén, Rubén. Muito obrigada, Rubén. Rubén, Rubén. Um beijo grande para Rubén, que está ajudando. Rui, obrigada, Rui. Rui, Rui. Estamos quase, quase, quase. Necessitamos de más donuts para que me possa parar. Teremos 81. Estamos quase 81. Deves ter sido os primeiros. Acho que sim, pelo menos aqui no TikTok, porque eu sempre fiz lives na Twitch para aí já quase há 10 anos. Não tenho tele, perdone-me tu. Boa tarde, Tiago. Como é que estás hoje? Está tudo ok? Eu estou ok. Amanhã faço fãs, Tiago. Gracias, Rubén. Tienes tele? Não tenho carinho. Hi, Moui. How are you? Thank you for the compliment. Que tal? Quantos anos fazes? 27. Gracias, Caceras. Que tal? Tienes 83. Estamos quase. Já só faltam 20 e pouco. Já faltou mais. Muito bem. Gracias. Hi, Adrae, Lynn. How are you? Oi, Brasil. Oi, Rivaldo. Como é que estás? Está tudo ok? Olá, Santi. Que tal? Oh, good evening for you too. Actually, it's good morning for me. I'm from Portugal. Já estás 41? Até uma idade boa. Tais la fluididade, Tiago. Se sei a falar espanhol, si. Soy de Portugal. Estava dizendo que necesitamos de rosquillas para que me possa parar e bailar e dar unas gafas de ar. Que vou fazer um ping em las rosquillas. E vou dizer o seu nome se ajudan com as rosquillas. Eres guapa, gracias, Moe. El, muchas gracias por todas as rosquillas. Go, El, El, El. Rony, thank you so much for the donuts. Go, Ronnie. Go, Ronnie. Ronnie. We need more donuts guys for me to stand up and dance. We are almost there. 85. Of 111. I will stand up and dance after we complete the donuts call. He viajado por todo Portugal. Em sério. Qual foi la cidade que te ha gustado más? Oi, Lionel. Toma aí, tu. Cantamos um fado. Espera, porque fado queres que cante? I don't have to, I'm so sorry. Estás enamorada de mim? Sério. Ai, Samin. Braga, a sério. Your life has no sound. You don't have sound in your cell phone. Obrigada, Roberto. Que estaba pensando ir a Braga em miércoles. Que hay aberto un restaurante nuevo de comida asiática y a mí me gusta mucho comida asiática. Es de Margin do Sul, José. Que necesitamos de más raquilhas, por favor. Necesito vuestra ayuda. It's muted, is not. Ai. Y no te olvides de ver mi profil de Tik Tok. Tengo un link en mi descripción con mi Insta, Patreon, canal de You, de Twitch también. Saludos para Vietnam. Que fuiste mía de la difuntura reina del fondo. Oh, gracias, Alcon. Es amor, gracias, Shanti. Saludos para Indonesia también. Ya se ha regresado a América, pero América del Sur o América del Norte? A mí me gusta hablar con personas, perdón. Soy muy curiosa. Que voy a hacer una pool en caso de que quieren saber más de mí y votar va a estar aquí. Estados Unidos, ok. Pero que parte de Estados Unidos, no? Te gusta el pastel de nata muchísimo, Shanti. Mucho, 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 mucho. Todo pedirás, obrigada. Can you open up the door? Será que os que me chegaram no top 2? Era fixo, mas precisamos de más donuts. Allé, yeah. ¿Quienes uno de los mejores? En serio. No vas a bailar. Que vou avaliar se chegamos à meta. Temos 85, carinho. Necesitamos de 20 mais rosquilhas. Puedes ajudar, Yankee. Que vou dizer teu nome também. Temos 85 de 111. Necesitamos de umas gafas, viar, de umas rosquilhas. Fui esta isla, São Miguel e a capital, Punta Delgada, de 7 Cidades. Estive em São Miguel, mas não estive na 7 Cidades. Oi, Matthew. Olá, e eu? Que tal? Olá, e eu? Que tal? E eu? Que tal? Que tal? Meu amor e paz. Você tem meus níveis e meus peões, Você é muito bom para mim. Você é muito bom para mim. Eu sou seu inimigo, Obrigada PG Colégio do trabalho ou sou professora? Oi Mr. Smiley, como é você? Você é da Filipina? Oi Dani! Em Lisboa, na internet, carinho, porque eu dou aulas online.